Estamos de volta hoje para falar do Chile. Eu sou o Frederico da Gata e Turismo e quero falar um pouquinho mais desse destino incrível. Esqueça essa bobagem de quem gosta de Buenos Aires não gosta de Santiago. Ou quem gosta de Santiago não gosta de Buenos Aires. Tive as duas experiências e elas têm diferenças únicas e marcantes. Santiago é uma cidade cosmopolita, e você vai ter muita cultura ali dentro. Você vai ter, por exemplo, grafite ao céu aberto, museus, uma culinária muito rica. E o Chile não é só Santiago. O Chile tem diversos outros pontos e vou falar de alguns deles, como, por exemplo, Valparaíso, onde fica a segunda casa de Paulo Neruda, a primeira em Santiago e Vinha del Mar. E você vai pegar o caminho da Cordilheira dos Andes. É indescritível. Vinha del Mar e Valparaíso, um local muito perto do mar, com uma culinária muito rica, misturando a peruana e a espanhola. Vale a pena você pegar e andar, andar, andar e conhecer esse paraíso. Tarrão del Maico é outro destino que vale a pena. Uma lagoa artificial que abastece a água de Santiago. E vale muito a pena. E se tiver um tempinho, Isla Negra, onde tem a terceira casa de Pablo Neruda. Também é um lugar muito legal, muito bacana e muito emocionante de se visitar. O Chile não é só isso. Tem a Patagônia Chilena, tem o deserto e diversos outros pontos. Venha com a HT e embarque nessa experiência.